E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Vocês viram aí no último vídeo que a gente foi fazer uma ação com a Magnum? Que eu tô com pouca bola de AK, que eu quase morri quando eu atirei no zumbi. E aí eu fui andar e recarregar e você leva uma penalidade muito grande que você fica muito lento. Eu tirei essa penalidade. Bom, vou mostrar pra vocês aqui, eu vou atirar agora, né? E vou recarregar, correndo, quer ver? Tá vendo que eu não paro mais, ó? Ó, tô recarregando, ó. Correndo, ó. Duas coisas que eu fiz, tá gente? Isso aqui é uma penalidade, mas agora nós temos atachamento pra colocar nas roupas e pontos pra estudar. Primeiro que eu estudei foi esse ponto aqui, ó gente. Run and gun. Quer dizer que você corre e atira, né? Run and gun, né? Fire e acurácia sempre vem de 5% e movimento penalidade, ó. O movimento de penalidade de recarga reduz em 20%. Então eu fui estudando. É aqui em... Percepção, gente, tá? Você sabe quando vai recarregar, sempre dá aquele ponto que você não consegue se mexer, né? Bom, aqui reduz 40%, aqui 60%, aqui 80%, tá? Então eu estudei isso aqui. E tem uma roupa também, gente. Aqui eu vou mostrar o atachamento que vai na roupa, tá? Botei aqui no peito, ele vai no peito, né? Modifique. Que é esse aqui, ó gente, ó. A bandolier, que tem esses... Essas balinhas grudadas, que é uma bandoleira, né? Ela reduz, aqui, ó. Reload 30% mais rápido. Então tudo isso aqui me tirou a penalidade da arma. Porque eu... Claro, quando você tá cacá, você não sente. Você dispara no peito dos... Mas no momento que você quiser atirar a... Deixa eu gastar eles aqui dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu tá correndo do zumbi, ó. Tô recarregando e correndo na coisa. Deu pra ver, né, gente? Ficou bem melhor que tira aquela penalidade terrível quando tu tá atirando, bom. Provavelmente aí eu e o Adriano vamos tá fazendo um vídeo, gente. Porque eu acho que já tá na hora da gente fazer um vídeo. Já cabe um vídeo legal aí. Principalmente, é... Mostrando os atestes que vai na roupa, na roupa, nas armas. E pra que que cada um serve. O que botar na picareta. O que colocar na pá. O que colocar no machado. A gente vai fazer um tutorial. Não vai fazer parte dessa série aqui que a gente tá fazendo. Mas vai ficar lá nos tutorial. Porque agora o pessoal já tá sabendo. Mas a gente pode cometer algum erro ainda. Mas agora mais ou menos a gente já tá sabendo o que que vai. O que que vai nas roupas. E depois a gente vai fazer um dos pontos. O que que se deve ser básico. Eu fiz um dos básicos no começo. Mas nós vamos fazer um avançado mais daqui uns tempos. Ok? Muito bem. Gente, estou às voltas de uma pequena ampliadinha na minha garagem. E vamos trabalhar um pouquinho aqui dentro. Porque nós vamos fazer mais um veículo hoje, né? Só deixa eu terminar de colocar esses troços aqui. Pra deixar bonitinha ela igual. Pra dar esses... Esses arches aqui. Tá, deixa eu colocar isso aqui até o final ali. Vou colocar tudo direitinho aqui. Agora tá fácil. É só pintar esse troço aqui, né? Ah, veja bem. Tem que pintar de preto. Pera aí. Vamos pegar a pintura aqui. Vou botar só uma, né? Não. Mas como, tia? Como que eu não peguei ali? Aí. Pra ficar igualzinho, né? E essa lâmpadazinha também tá bacana. Só uma lâmpada simples, né? Não tem outros modelos, senão a gente colocava. Isso aqui já é pintado. Ah, não tá pintado. Porque ele é concreto. Eu bem passei, acho que não tava pintado, né? Nossa, como eu pintei rápido. Eu pensei... Tô virado um mágico da pintura. E nós vamos fazer a moto, gente. Do Manux hoje. A moto voadora. Não que ela voe, gente. Mas é a única moto... Que dá pra você dar um grau com ela, tá? Já era pra ter feito há muito tempo. Mas são tantas coisas aqui que a gente tá fazendo. E vocês viram, assim, gente? Que se dependesse só do Vanilla, a gente já tava ralado, né? O que tem nos intertido, assim, em grande parte, né? Foram os veículos adicionados nos veículos do Manux aí. E lembrando aí que no... Na descrição do vídeo aí vai ficar o link do vídeo de como instalar aí o tutorial de como instalar o modo Manux, tá, gente? O modo Manux é muito fácil de instalar. É uma pastinha só que tu vai baixar zipada. Vai deszipar ela num lugar qualquer. E vai pegar a pasta veículos. Acho que é aí. Manux. Manux veículos. Uma coisa assim. Uma pastinha que tem. E vai jogar lá dentro da pasta mod. Lá dentro da pasta do 7D. Isso daí pronto. Tá instalado, gente. Não dá erro. Não dá nada. Não vai atrapalhar o teu jogo. que não vai atrapalhar na pintura. Não vai atrapalhar na tua evolução. Não vai atrapalhar no XP. A única coisa que você vai ter vai ser alguns veículos a mais que você vai poder entrar dentro e se brincar, entendeu? Só isso que vai mudar. Quem não quiser, não instala. Quem quiser ter mais veículos aí instala o mod. Bom, já estamos... Deixa eu comer um troço aqui. Já estamos com a garagezinha pintada. Desculpa, gente, assim, às vezes... Não, Henrique. Eu sei que às vezes queriam que a gente ficasse cavando junto. Ai, falta essa droga aqui no chão. Droga não, né, gente? Vamos fazer pelo menos o do... Um, dois, três. Vamos fazer pelo menos o da moto aqui. Depois eu vou organizar direitinho os veículos mais pra lá, mais pra cá, né? Um, dois, três, quatro. Pra gente poder andar com a moto também, né, gente? Isso aqui ficou mais estreito, não ficou? Eu não sei, gente, se eu não vou ter que fazer a garagem pros brutos entrando de lá pra cá, entendeu? Mas um garajão, porque eu não sei, eu acho que o modo Manu que se atualizou vai ter ônibus, vai ter caminhonete com aqueles negócios na frente pra passar por cima do zumbi. Então, de repente, eu faço uma garagem pros brutos do lado de lá dentro da nossa montanha. Tem que fazer o heliporto lá em cima, tem que fechar tudo, eu quero construir um castelo. São tanto tanks e tanks e tanks aí que tá aqui dá pra acender a luz que não tá tão claro, né? Eu não vou mostrar pegando os material tudo de novo, né, gente? Porque é relativamente simples, ó, digita Manux aqui, você vai clicar no que você quer fazer, até esse jet aqui pra voar, tem agora, né? Foi uma atualização, né? eu mostrei o helicóptero, né? Também pode ser feito, vai um monte de steel, 250 steel na hélice e aqui vai mais 100 steel. Mas agora ferro não é problema, vocês viram a quantidade de ferro que a gente pegou e eu peguei mais um monte de material. Ah, eu peguei mais uns leves, né, com isso, cavando ali na garagem. E, então, tá aqui a moto, essa aqui que a gente quer, ó. Ela vai precisar de pneu, o chassis, o render, o beginner, mas tudo, tudo você faz aqui mesmo, ó, o beginner tá aqui, né? O pneu que a gente quer não tá aqui, mas é só digitar o L, né? Que é o próprio pneu do jogo mesmo, né? Então, não tem muito muito o que inventar, é só clicar em cima a gente e acabar e fazer, ó. Bateria, né? Faz o motor, faz tudo. Eu já tô com o material aqui dentro. Podia guardar esses trocinhos aqui, né, na minha mão, daí que tá o material da construção. Ah, deixa eu botar esses troços aqui pra cima, claro. A tinta também, né? Não vou mais pintar agora, depois do dia eu pinto, senão eu fico mais porcaria aqui na mão, gente. Aqui, ó, dois pneus, o chassis, o render, a bateria e o motor, ok? Aí vem aqui na mesa, né? Manux, e vamos fazer a nossa moto, ó. Vamos ver quanto tempo. Um segundo, caramba. Tá aí a moto level 6, gente. Olha só. Gente, essa moto, essa moto, bom, aquela do 7 Days, a do Vanilla, né? Que a gente tem ali. Que o Joel fez. Ficou maravilhosa, gente. Parabéns. Bela criação, mas foi praticamente, claro, ele nos deu o giroscópio também. Bela criação, cara, né? Uma assassina de zumbi perfeita a moto. A gente esperou anos por isso, né? Só que agora, que os veículos, a gente tem direito a mais veículos, gente. Usando o modo Manu. Aqui vocês estão vendo ela é uma cabeça de vaca, né? Ela tem uma rosa em cima, gente, para não dizer que não tem um certo carinho e um certo charme. Olha só. E as luzes é o olho dessa cabeça de boi aqui, gente. Muito bem. Vamos abastecer ela. Eu estou com gasolina aqui, né? Já deu. Ela não vai muito a gasolina não. Se não me engano, ela vai só a 300. O slot dela é normal. O slot grande, né? É um slot bom. Conserta, faz a mesma coisa, põe pin. Deixa eu dar uma olhadinha melhor nela aqui, para a gente ver bem como é que ela é, né? Ela é amarrada com os panos, com os plásticos. Ah, ela tem um amortecedor na roda da frente, gente. Por isso que ela pula, gente. O pneu é com é com corrente, é amarrado com corrente. O pneu de descarga está legal. É uma moto tipo uma motinha de cross, né? E o motor protegido ali para não pegar água, ó, gente. Sabe qual é a intenção disso aqui? Não é assim que está segurando. Isso aqui é para não pegar água, não pegar sujeira, não pegar outras coisas no motor. Já que às vezes está um pouco ali que se zumbi, passa por cima de zumbi, passa por cima de tudo. Essa lona que ele colocou amarrada aqui, tá? O ronco dela é legal. A gente fica meio... Ó, isso aqui que é importante dela apertando o C, gente. Para você poder rampar. É uma das poucas motos que você consegue rampar. Ela tem muito mais velocidade que as outras. É muito boa essa moto aqui. é melhor que a do Vanilla com certeza, tá? Tá, vamos sair aqui e vamos dar uma saltadinha já aqui, ó. Ó, gente. Esse ziro salta. E ela anda perfeita. Muito bacana. A gente tem um motorzinho. É mais um veículo aí para vocês colocar na garagem de vocês, ó. É uma verdadeira moto de cross, né? E a outra, aquela do Vanilla, não faz isso aqui, né, gente? Se ziro salta, gente. Muito maneiro. Onde é que você encontrar uma rampinha qualquer, você aperta o C. Aqui mesmo para descer, ó. Você aperta o C aqui, ó. Vai dar para você saltar alguns objetos, né? Muito legal. Bom, então, ó a luzinha, gente, do olhinho ali, ó. Então, tá aí mais um veículo do modo Manux. Hoje também a gente deu umas dicas aí de como você recarregar mais rápido a sua arma, os pontos que estuda e o atachamento que coloca nele. E demos uma ampliada na nossa garagem. Eu tenho que começar a construir a parte de cima da casa que a nossa montanha está... Gente, a gente vai olhar daqui, ó. Vocês estão vendo lá em cima do meu capacete lá a nossa montanha. Aquilo lá vai ser um castelo enorme, gente. Com heliporto, tudo em cima. Só que tudo demora um pouquinho para construir e a gente está fazendo devagarinho aí na medida que o apocalipse zumbi nos permite. Que a cada sete dias a gente tem uma lua de sangue, né? De repente, no próximo vídeo a gente saia para fazer uma exploração ou vamos construir alguma coisa. Bom, então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!